Desperta Desperta Pois a qualquer momento a trombeta de meu gira a boca Desperta Desperta Alerta Jesus, ele vai voltar O mundo moderno, tecnologias Grandes descobertas entre os entendidos Eles duvidam de tudo Mas não sabem de nada Traçam seus caminhos Mas estão perdidos E Deus está falando Para esta humanidade Mas o homem diz É fenômeno da natureza Aumenta a fome Cresce a violência A soberba Espera E aumenta a pobreza Mas eis aqui Um portavoz de Deus Dizendo Desperta 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 Pois a qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar Desperta 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 Ele é o destino Desperta 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 Deputividade Desperta 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 De subir, quantos tem o desejo de subir? Céu, céu, céu Será só o real, eu não estaria mais aqui Estamos no tempo de falar mais no céu Ameje mais o céu e pense mais o céu Tenha saudades do céu, ele é o destino dos salvos em Jesus Ame o céu e viva pelo céu e lute pelo céu E creia no céu, guarda a tua fé e venha o que vier Eu não vou deixar a minha noite 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 E aí Eu não vou deixar a minha noite